Bem, já acabamos de fazer o exame, estamos aqui no estacionamento barra shopping, um estacionamento muito fácil de ser encontrado, não é verdade? Muito fácil de ser encontrado, por exemplo, ali atrás, tem uma loja Renner Tem uma loja Renner ali atrás, aí virando mais um pouquinho assim, daqui a pouco ali, você vai ver uma loja Fest, uma Renner e uma Fest, entendeu? É muito fácil, muito simples de ser encontrado, marcado, um ponto de referência, eu duvido que uma pessoa consiga, alguma vez na vida, se perder aqui dentro desse estacionamento Eu acho que é o estacionamento mais fácil que existe, eu acho, a baixada é muito pior, porque olha só, olha o tamanho das letras da palavra Fest Olha o tamanho dessas letras enormes, impossível a pessoa se perder aqui dentro desse shopping, entendeu? Por exemplo, você tem um carro como esse, você vai perder o carro, você vai esquecer onde está achando o carro, ou um carro como esse, não é? Pequenininho, bonitinho, você vai perder como é que o carro, né? Está estacionado, né? Por exemplo, assim, você saiu mais um pouquinho, tem um letreiro enorme do Barra Shopping atrás de você Né? Aqui, um letreiro enorme escrito Barra Shopping, aqui, um outro letreiro indicando a saída das Américas Que é para onde as pessoas têm que ir embora Então, a pessoa, tipo, saiu do Fest, assim, deu algumas caminhadas, como vocês podem perceber, tem alguns carros parados aqui atrás Exatamente onde a moça está andando Calma Aí você vem andando alguns passos E justamente onde o carro dela está E justamente onde o carro dela está, também é preto, estava o carro do Rodrigo Onde... Caíque, Caíque, pare aí, por favor, Caíque, seja um ponto de referência Vamos embora, vamos embora Acabou o vlog Acabou o vlog Um vlog turístico sobre Barra Shopping Então é isso Ah, minha pele está maravilhosa Que eu acabei de acordar, bom dia Olha lá, olha lá Faz a cena do seu pai beijando o carro Faz a cena dele abraçar o seu carro Só um pouquinho, só um pouquinho Aí quando a pessoa encontra o carro, deixa eu fazer, então, segura aqui E filme Aí a pessoa vem, encontra o carro Uma lágrima cai E vamos embora para casa O carro, o carro está para lá O carro, o carro está para lá